Amigos do Portal, o JC 24 horas, já existe aqui toda uma expectativa para com a chegada do presidente Jair Bolsonaro, logo mais às 9 horas. Já existe aqui algumas pessoas concentradas, o esquema de segurança já está formado aqui. Olha só, aqui é onde as pessoas estão esperando o presidente. Estamos aqui no aeroporto de Pardaíba, prefeito doutor João Silva Neto. As equipes da imprensa aqui preparando para fazer suas servições ao vivo. E é claro, o JC 24 horas também está inserido aqui nessa, meio aqui do pessoal da imprensa. Já tudo pronto aqui, o pessoal banheiro equipe preparado. A chegada dele está prevista para as 9 horas da manhã. Na programação consta a inauguração de uma escola do Sesc, que leva o seu nome. E também a escola, aliás, a avenida Presidente João Batista de Figueiredo. Existem outros conteúdos do roteiro que a gente está tendo a certo momento, mas de qualquer maneira, o fato é que estamos aqui registrando para você, Florianense, a chegada do presidente logo mais às 9 horas. Então, em qualquer momento, a gente volta com mais informações, direto de Pardaíba. É o portal JC 24 horas. Então, você, bom, nesse momento, começam a chegar aqui alguns carros das comitivas, né? Os carros que vão servir do transporte aqui do presidente, né? Enfim, estamos aqui na expectativa, daqui a pouco a gente volta, o que a Gerlândia está dizendo. Viu da TV, opa, muito obrigado pelo X. Vamos encerrando por aqui, daqui a pouco a gente volta. Portal JC 24 horas com você.